5 da manhã, hora que eu me desperto para vencer, conquistar tudo aquilo que ontem não consegui e ser a melhor, não melhor do que ninguém, mas a melhor Andriele que eu posso ser, a melhor Miss Pegadas no Cerrado 2021 que o Brasil pode conhecer. Me chamo Andriele Azevedo, sou Miss Pegadas no Cerrado, sou apaixonada por esports, joguei handball profissionalmente durante 4 anos, trabalho como digital influencer desde os meus 15 anos, já participei de concurso internacional em Las Vegas, sempre fui muito apegada a minha família, cresci em um lar com muito amor e carinho, mas em outubro de 2020 perdi o amor da minha vida, meu pai, pensei muitas vezes em desistir, mas ele sempre me disse, seja forte e corajosa. Nasci com o propósito de levar uma nova perspectiva de vida para as pessoas e através do meu título de Miss, transbordar o amor a partir das minhas ações. Obrigado.